O gato, o gato tá esfiado, tá mais esfiado que o Diego, né Diego? Olha, cara, tá me empurrando o gato, olha que gatinho é esfiado, tá olhando pra onde essa miséria? Ah, ele quer um picolé, cara, vamos dar um picolé pra ele, é, tá olhando pra um picolé? Ah, o picolé é esse aqui, esse aqui é ladrão, ele fica montando o dinheiro do cara. Gatos mais miseráveis, ah, 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 ah. Ah, ah, tucano, olha os peixes, vamos mergulhar, O Diego tá montando um cheio de urso. Cadê ele? Vamos fazer uma filmagem dos peixes dentro da água. Botar o celular dentro da água pra filmar os peixes. Vamos fazer uma filmagem aquática em submarino. Que deu dinheiro. E o banho ia ser certo. Tá agulizado. Vou ficar dormindo aqui porque me entrega depois da marginal. E daí só depois das nove. Já não vou conseguir passar. É o Diego vai arrochar. E eu vou ficar dormindo aí. Ai, ai, ai. Os caras donam de madeira. Hã? Tá arrumando, tá? Tá. Vai rolar fio até hoje. Só peguei mais um rote hoje, ó. Sei lá o que jeito é isso aqui. Um hipopótamo. Vamos dormir, ôdios. São Paulo vai ser o palco do momento. Perdimos a feira. Dormimos demais. Ai, cê tá doido, ôdios. Não é, não perdemos a feira nada. Só que nós chegamos na... Não ia dar tempo de passar a marginal antes daí, sim. Aí, tivemos que parar pra dormir. Aí, esperei o horário da marginal, que é nove horas. Agora, a marginal é tudo trancada, ó. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Cê tá doido. Que tomada de zóia. Tomemos um shot. Cê tá doido. Antes de ter vindo eu fora do horário, mesmo, e furado tudo isso aqui, ó. Eu me arrependi, cara. Meu Deus. Hoje vai ser o dia daqueles. Que vão ficar no topo. Esse tempo com o carro carregado, né? É, pois é. O Gabriel tá carregando também, pra analisar ele mais tarde. Vamos ali pra fora amarrar a carrada. Amarrar com o meu negócio. Engatou a quarta. Esse ameaça engata comigo, cara. Já, já, já. Ratuxinho. Ai, meu Deus. Hoje eu vou só dormindo. Daqui lá. Nossa. Eu vou nem tomar banho. Aticinar o dia todo. Né? E aí, você vai tomar banho? Eu vou. Não vou com muita coisa. Não, não vou tomar banho. Mas que aí é sujinho. Não, não. Ou é sujo ou não é sujo. Vamos empinando daqui lá. Então o patrão manda eu carregar traseiro. Traseiro ficou. Encosta atrás da carreta lá, do lado lá, sei lá. Encosta de frente lá mesmo, ó. Tia mais na luz aqui, ó. É, tia. Encosta bem no muro lá, né? Não vai parar no meio do patinho, né? Não. De frente mesmo, assim. Vai, vai, vai. Vai tremir o bumbum, tan-tan. Veste o bumbum, tan-tan. Bora amarrar. Amarrar pra... Pra nós comer, que eu tô com fome. Aí, ó, Carradinha. Carradinha vai dar de se botar nas drogas com tudo. Você tá doido. Chama. Não é uma vez com esse caminhão, tia. Só andava limpinho. Deus, o leio anda sujo. Tu é louco. São três anos esse caminhão. Opa. Aí. Aí. Terra Santana. Nossa. Quando era piada, quase morria quando vinha um caminhão desse aí. Né? É. É. Dormimos demais na porta do cliente. Sem manifesto. Tivemos que ir em primeiro manifesto aqui. Agora voltar lá pra... Pra firma. Vai descarregar, né? É. É. Ai, 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 ai. Não vai, louco. Ai. Tava fechado, senão, velho. Pega a cor, abre. Eu vou pegar. Abre, abre. Eu quero também. Eu não. Eu quero. Bora, que agora é nóis. Fazendo descarrega do carro já. Eu achei que ia descargar só de tarde. Mas não. Só cheguei aqui. Tinha ido lá imprimir o manifesto. Daí cheguei aqui. Liberaram pra entrar. Bechado aí. Zoninho. Ah, e aí? Ah, e aí? Graças a Deus, tá dando tudo certo. A carga não correu, não molhou. Isso aqui se molhar, o ferrugem é tudo e eles não recebem. Tipo assim, se ficar assim inteira, eles não recebem. Tu é doido.